Com a lei sanção, nós mudamos completamente. A pena agora é de reclusão, prisão, de dois a cinco anos, multa e impossibilidade de ser tutor dos animais. Isso significa, então, que a partir da prisão em flagrante, esse preso só vai ser liberado para responder o processo criminal se o juiz conceder.